É o item de número 6, último item da pauta, que se refere à alteração do cronograma de implantação da central geradora fotovoltaica Assuruá, otorgada a Assuruá Geradora de Energia Solar, localizada no município de Itaguaçu, no estado da Bahia. O diretor relatou, Tiago de Barros Correia. A UFV Assuara, Assuruá, foi otorgada pelo Ministério de Minas e Energia a Assuruá Geradora de Energia Solar, por meio da portaria 124, de 26 de abril de 2016, em decorrência de a energia dela proveniente ter sido comercializada no Leão de Energia de Reserva, de número 8, de 2015, o primeiro LERN, de 2015, realizado em 28 de agosto de 2015, para início de suprimento de energia elétrica, em 1 de agosto de 2017. Em 26 de julho de 2016, a Assuruá iniciou a tratativa com o IFAM da Bahia, com a elaboração da ficha de caracterização da atividade. Em 26 de dezembro de 2016, foi emitida comunicação da CEMA Bahia, solicitando a inclusão de documento no CEIA, para fins dos processos de emissão de licença de instalação. Em 29 de maio de 2017, em face da demora do órgão ambiental, a interessada requeriu alteração do cronograma e reconhecimento do excludente de responsabilidade pelo atraso da entrada na operação comercial, solicitando a postergação da data de entrada e início do suprimento. Em 2 de junho de 2017, foi emitida a portaria IFAM. Em 21 de 2017, 11 meses após o início das tratativas, o Enema Bahia emitiu a LI. Em 7 de agosto de 2017, foi emitida a notificação nº 93, SFG, com a constatação de descumprimento do cronograma de implantação da usina. Em 28 de setembro de 2017, a COEB emitiu o parecer de acesso, com restrições, estabelecendo em 17.000 kW a injeção de potência pela UFV Assuruá, até que fosse energizado o transformador 138-69KV da subestação baixo de IRC3, com o suprimento das subestações Chicxique, Baixil, de IRC e Barra. Em 20 de outubro de 2017, a interessada solicitou alteração às características técnicas do empreendimento, tendo sido deferida, mediante o despacho 4048-89-17. Em 21 de novembro, a Assuruá solicitou a isenção da responsabilidade perante as obrigações contratuais, em mistura da restrição da emissão do parecer de acesso por parte da COELBA. Em 19 de dezembro de 2017, a SFG determinou o arquivamento do termo de notificação nº 93, respectivo relatório de fiscalização, de agosto de 2017, por constatar que a Assuruá atendera diligentemente a todas as exigências, tanto do IFAM, no processo de censamento ambiental, quanto da COELBA, no processo de obtenção do parecer de acesso, a fim de agilizar a obtenção da documentação necessária para o início das obras da usina, não sendo considerada como responsável pelo atraso ocorrido no cronograma de implantação da usina. Em 11 de janeiro de 2018, a SCG avaliou por meio de nota técnica nº 12 a solicitação apresentada pela Assuruá, recomendando o deferimento da solicitação de alteração na data de início de operação comercial e do suprimento e, em deferimento, a solicitação de isenção das obrigações de penalidades contratuais a desvindas da restrição de injeção de 17 megawatts imposta pela COELBA. Em 15 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio a relatoria ou relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um processo que se pede a alteração de cronograma de implantação de usina, tendo em vista a suposta ocorrência de excludentes de responsabilidade. Não há pedido formal de parecer da relatoria para a Procuradoria, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela diretoria. Então, trata-se da solicitação formulada pela Assuruá para alteração do cronograma de implantação da UFV Assuruá, bem como para que sejam isentadas as obrigações e penalidades contratuais a desvindas da restrição imposta pela COELBA, que limitou a montante de geração à usina 4 inversores, ou seja, 17 megawatts. Até que seja higienesizado o transformador 138-69KV da subestação baixo de Irecê, com suprimento da subestação em Chique-Chique, baixo de Irecê e Barra. A Assuruá sustenta que os atrasos do processo de licençamento ambiental do empreendimento e as tratativas com a distribuidora local, a COELBA, para a conexão do empreendimento ao sistema interligado nacional, impactaram negativamente o cronograma de implantação da usina. Argumenta ainda que as tratativas para a conexão da usina ao CIM com a COELBA também impactaram negativamente o cronograma, atrasando em 4 meses o início das obras de conexão. Nesse particular, a Assuruá alega que o parceiro de acesso ao CIM, cujo prazo máximo é de 120 dias, segundo o Prodiche, levou cerca de 450 dias para ser emitido. Entre a consulta de acesso e a missão do parceiro de acesso, decorreram-se 15 meses. Autor da Assuruá declara o impacto de 5 meses de atraso em relação ao cronograma otorgado e o início do suprimento do leilão 8 de 2015, e suposto o passo à análise. A questão do atraso da entrada da operação comercial das usinas foi tratada na Lei nº 13.360, que parametrizou o tema da seguinte forma. Então, no artigo 19, havendo atraso do início de operação comercial decorrente de circunstâncias caracterizadas pela ANEL como excludente de responsabilidade, o prazo da otorga de geração ou transmissão de energia elétrica será recomposto pela ANEL por meio da extensão da otorga pelo mesmo período excludente de responsabilidade, bem como será feito o adiamento da entrega de energia caso o empreendedor tenha contrato de venda em ambiente regulado. Parágrafo único. Para os fins do disposto no CAPT, entende-se como excludente de responsabilidade todas as ocorrências de casos fortuitos e força maior, incluindo, mas não se limitando, a greves, suspensões judiciais, embargos de órgãos de administração pública, direto ou indireto, não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos competentes por um motivo não imputável empreendedor e invasões em áreas de obra, desde aqui reconhecidos pela ANEL, a ausência de responsabilidade do agente e o nexo de causalidade entre a ocorrência e o atraso na entrada da operação comercial. Necessário, portanto, que qualquer definição de excludente de responsabilidade passe pela análise do nexo causal entre o atraso em corrido e o evento descrito na lei. Do que consta dos autos, observamos que o IFAM demorou 11 meses para elaborar e aprovar o relatório de avaliação do impacto de patrimônio cultural, condições para que o INEMA da Bahia emitisse licença na instalação do empreendimento. De acordo com a instrução normativa do IFAM, o prazo para a realização de etapas necessárias à emissão do mencionado relatório deveria ser de 105 dias. A decisão da SFG, que é o arquivamento do termo de notificação 93, cujo fundamento era o atraso da entrada na operação da usina, evidencia, claro, o nexo de causalidade entre a demora da emissão da LI pelos órgãos estaduais responsáveis e o atraso na entrada em operação. Restou demonstrado que, inobstante a diligência empregada pelo agente, este não logrou conseguir a permissão ambiental necessária no tempo razoável. De fato, o relatório de análise de fiscalização para a tomada da decisão da SFG, elaborado no âmbito da segunda campanha de fiscalização, indicou o que segue. Assim, de acordo com os documentos apresentados pelo agente, ficou evidenciado por meio da reconstrução do processo histórico, com ampla comprovação documental, que há indícios de diligência do agente no atendimento às exigências do IFAM e NEMA no processo de obtenção da licença de instalação e às exigências da ECOELBA no processo de conexão ao Zeno do Sistema Interligado Nacional. E, considerando o exposto, não há elementos suficientes para imputar ao agente no processo, no presente procedimento de fiscalização, a responsabilidade pelo atraso na obtenção da licença de instalação e do parecer de acesso, e, consequentemente, pelo descumprimento do cronograma de implantação da UFV a Suruá. Do onde se conclui que o atraso na emissão da licença pelos órgãos competentes ocorreu por um motivo não imputável, esses são os termos da lei, ao empreendedor, de fato corroborado pela SCG nos autos. No tocante à conexão com a COELBA, é constatável que houve demora excessiva na emissão do parecer de acesso, por causa não imputável ao agente. Além do mais, o parecer foi emitido com restrições, o que impedirá a Suruá de injetar potência acima de 17 megawatts. As simulações de variações de extensões feitas pela COELBA para a rejeição da usina apontariam valores de extensão muito próximos do limite. Por conta disso, a distribuidora estabeleceu, no parecer de acesso, que a usina deveria limitar a sua geração a quatro inversores, totalizando 17 megawatts mencionados, até a energização do tráfego 138-69KV da subestação Bastil de IRC3, com o suprimento da subestação Xique-Xique, Bastil de IRC e Barro. Importa pontuar que a NEL verificou que o empreendedor tinha garantido 100% dos recursos necessários à construção da usina com capital próprio, mediante aporte de sócios. Observa-se que a dificuldade financeira tem sido uma das grandes barreiras à viabilização de empreendimentos de geração, o que não ocorreu neste caso. Portanto, ao que tudo indica, o cronograma teria sido cumprido, não fossem os problemas relatados. A SCG avalia, com o que concordo, que há elementos suficientes para considerar que o atraso de cinco meses no cronograma de implantação da UFV a Suruá não foi causado pela interessada e que este prazo deve ser restituído sob a forma de alteração no cronograma, conforme o quadro a seguir. Em relação às obrigações, à injeção de obrigações e penalidades, quanto à solicitação de isentar a Suruá das obrigações e penalidades contratuais à devida da restrição de injeção de 17 MW, imposta pela COEBA, a partir da entrada da operação da usina, este peito não tem amparo. Diz que a portaria 69 do Ministério de Minas e Energia estabelece em seu artigo 8º que não se aplica o disposto no artigo 16 da portaria MW 182, de 2003, não fazendo o agente vendedor jus ao recebimento de receita na venda, nos casos de indisponibilidade, na data de início de suprimento contratual da energia elétrica, de quaisquer as instalações de distribuição ou transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida pelo empreendimento de geração apto a entrar em operação comercial. Portanto, a respeito de não se poder imputar impossibilidade de escoamento de toda a energia contratada à Suruá, essa não faz jus ao recebimento da receita correspondente à venda da energia em virtude da indisponibilidade das instalações de distribuição da COEBA, devendo arcar com todas as obrigações decorrentes dos contratos a partir da sua entrada da operação, conforme o cronograma proposto. Tudo exposto, conclui-se pelo diferimento parcial no requerimento da UFV-Uru-SU-A, que acho que foi escrita, U-SU-Uruá, está escrita errado essa última, apenas para autorizar a alteração do cronograma na forma proposta. Então, pelo exposto, considerando que com os processos 48.500.000.41.74.2015.21, voto por definir a solicitação da Suruá geradora de energia solar de alteração da data de início de operação comercial e de suprimento por meio da emissão da resolução em forma da minuta anexa, em deferir a solicitação de isenção das obrigações e penalidades contratuais ativindas a restrição de injeção de 17 megawatts imposto pela COEBA a partir da entrada da operação comercial da usina. É o voto. Em discussão? Então, o que você está propondo, conforme minuta anexa, são cinco meses de deslocamento do cronograma? Isso. O ajuste está no voto lá, mas, em resumo, é isso. Apesar de ter tido um atraso de 11 meses, só cinco meses a gente identificou o nexo de causalidade. E aí, nesse período, o que ele não consegue injetar lá no sistema em função da restrição da conexão é de responsabilidade dele. Aqui, eu acho que cabe um pleito autônomo para ver se... Porque tem aquelas formas de NFDT, mas isso vai apurar depois. Eu não vou dar a priori essa regra. Aí tem que ver se aplica para solar, porque para eólica tem umas regrinhas aí que aplica e solar é o primeiro caso. Mas ele está pedindo aqui, a priori, com base na isenção de excludente de responsabilidade, que não se aplica. Não se aplica. Ok. E votação? Veja, senhores diretores, esse aqui é o primeiro caso, o Tiago acabou de pontuar, de uma usina solar que a gente está tratando de excludente de responsabilidade. A decisão motivada pelo relator implica a gente deslocar o contrato, as obrigações comerciais assumidas com as distribuidoras por cinco meses. Ou seja, está se reconhecendo o excludente de responsabilidade e deslocando o contrato em cinco meses. Está fazendo um shift, isentando ele de cinco meses iniciais e mantendo o prazo de constatação. Então, deslocando cinco meses para frente. A argumentação está bem imposta, mas, de acordo com o paralelo dessas discussões com os processos de geração por meio de usina hidrelétrica, por meio de usina térmica, a instrução, acho que até para trazer conforto para se proferir o voto, fica mais robusta e confere maior robustez à instrução processual. Uma manifestação da procuradoria diante da magnitude dos efeitos dessa decisão e também uma manifestação da fiscalização, que depois tem no processo manifestação da fiscalização por não acatar, por dizer que não tem condições de avaliar o nexo de causalidade, ou seja, até onde eles avançaram. Então, vou pedir vista dos autos e, já de antemão, digo que vou pedir que a fiscalização da geração faça uma análise do nexo de causalidade e vou pedir uma manifestação da Procuradoria Geral que tem feito essa análise devido a essa contagem de prazo, devido à morosidade de órgão ambiental nos outros autos. Ok, com as vistas do processo pelo diretor André, esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa quarta reunião por nada da diretoria. Um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.